O sol nascente é tão belo Num sítio da dona dela Tem vez que eu nem acredito que o César me beijou mesmo Parece que foi sonho Ai, ai, ui, ui Foi sonho não Será que foi sonho? Foi sonho não Ele me beijou de verdade mesmo Ai, 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 ai Eu beijei a Cecel Será que ela gostou? Eu não sei mais, eu gostei Ui, eu não sei gostei Ai, Jesus Maria de José, você quase me matou de susto Teteia Ai, Jesus Maria de José, você quase me matou de susto, a teia Você tá chorando? O que que sucedeu, minha irmã? O João, mãe, eu perdi ele pra sempre. Jesus, Maria José, o João morreu? Não, Céceu. Ah, não foi isso, não. Você vira essa sua boca pra lá. Oxi, mas você fica dizendo assim, desse jeito, que perdeu ele pra sempre? Foi que ele me deu um toco. Toco? Ei, Céceu, toco! Toca que nem passafor lá na cidade grande. Ele me deu um passafor de doer, de doer em ter a alma. Ah, Té, Té, nunca assim não, ó. Isso aí é brinquia de namorado. O Céu vai ver só. Logo, logo ele vai vir aqui procurar o Céu. Não vai não, Céceu. E ele também nem pode. Agora ele tem que ficar escondido, por causa da Marcela. E se você sabe onde é que ele foi se esconder, lá no sítio do Picapau Amarelo. Pertinho da... da Cleo. Bem pertinho dela. Paisa, muito bem, nem parece o galinheiro. É, é meio apertadinho, apertadinho, mas assim você fica garantida. Quer dizer, a minha pessoa fica garantida. Eu reforcei, ó, reforcei, ó, olha o tamanho da madeira. Eu reforcei com madeirão, madeirão bom, madeirão. É só mesmo, Céu. Dá uma olhada aqui. Já já a louva vai aparecer e aí a sua pessoa vai receber o espírito do lobisomem. Então, aí a pessoa já vai. Você fica à vontade, mas que eu não tô aqui pra ver a gente virando lobisomem não, viu? Você fica em paz, viu, minha filha? Deus te abençoe. Paz noite. Paz, eu não sei o que é uma boa noite de sono. Paz, meu Deus do Cristo, menina Cleo. Ele tá ali, ó. Cuidado. Paz. Oi, João. Oi, cara. Eu... Eu vim aqui te ver. É que eu fiquei pensando em você aqui, sozinho. E trancado feito um bicho, né? Mas é o que eu vou virar daqui a pouco. Por isso que é mais seguro eu ficar nesse lugar sozinho, nesse galinheiro trancado. João, eu queria tanto poder fazer alguma coisa por você. Mas o que você já tá fazendo por mim, Cleo? Abrir a mão da sua joia só pra me livrar da maldade da Marcelo? Eu te faria muito mais, João. Mesmo sabendo que eu posso nunca mais me livrar dessa maldição? Mesmo assim, mesmo assim. Oi, 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 oi. Ai, oi, oi. Desculpa, Cecília. Não tem problema, não. Eu esbarrei sem querer. Não tem problema, não, Cecília. Mas eu te molhei inteira. Não tem problema, não. Eu te ajudo, peraí. Não, não, Cecília, olha, eu não preciso, não. Oi. Eu te ajudo, por favor. César, eu quero te beijar muitas outras vezes. César, você quer namorar comigo? César, é a coisa que eu mais quero na minha vida. Eu não paro de pensar no João. Sozinho, naquele galinheiro, tendo que viver se escondendo por causa do assassino horrível. Mas ele vai se livrar dessa maldição, Cleo. Eu sinto. Quando? Isso eu já não sei, Cleo. Então, menina, será que ele está precisando de mim? Será que ele precisa de ajuda? Quer saber, tá, menina? Eu vou lá. Não, Cleo, é perigoso. Volta aqui, Cleo. Não? Vai embora daqui, Cleo. Eu precisava te ver. A lua vai aparecer. Vai embora daqui, por favor. Essa é sua sina, João. Olha, eu sei, João. Eu sei que isso tudo um dia vai ter fim. E eu sei também que você está querendo me dizer com esse seu olhar. Você quer que eu vá embora. Você quer que eu te deixe sozinha. Você não quer que eu te veja desse jeito. Não, tá bom. Mas eu não vou. Eu não vou embora, João. Eu vou ficar aqui do seu lado. Até amanhecer. Mesmo sabendo que você... Você está com vergonha. E mesmo sabendo que você não quer. Não vou te deixar sozinha. Não vou, João. Porque não tem maldição. Não tem lua no céu Que vai mandar o que eu sinto com você. Não é que você consegue. Não! Meu Deus, Cristo. Ui. O bicho está brabo hoje. Vocês estão escutando o uivo dele? Fiquem quietas, meninas. Vocês ficam quietos. Que o bicho está brabo. Aquele pesado aparecer aqui. Viu vocês tudo assanhado. Desses vezes. Minhaque. Como é a pessoa de vocês. Vocês não sabem que ele adora uma galinha. Uma galinhazinha caipira. Uma galinhazinha cabidela. E um pato com naranja também. Meu Deus, Cristo. Ai. Ai, que medo. Ai. Chega a estar me dando assim o frio do espinhaço. Ai. Eu sou o Benedito. O bicho hoje parece que está desesperado. Ai, narizinho. Olha ele. Quer saber? Eu vou lá fora trazer a Cléo de novo. Calma, João. A gente vai se machucar, João. Cléo, o que você está fazendo aqui? Isto vai jogar para você. É, nem para você, nem para ninguém. Esse bicho é muito feioso. E tem cara de devorador de leitão. Ai, estou fango. Eu vou embora daqui. Sozinho. Ai, cuidado. Ele vai salvar. Vai de reto. Vai de reto, Omisor. João. João. Cléo. Pronto, menina. Aqui, ó. Você está a sarvo. Cléo, a gente estava indo atrás de você agora. É. O lobisomem te atacou? O que está acontecendo aqui? Tio Barnabé? Vocês estão vindo lá do terreiro? É. É, se ouve. Eu conheço. É o lobisomem. Lobo, Anastácia. Lobo. A Cléo estava lá fora. O que você estava fazendo a essa hora, lá? Ah, ela... É. Bom, Dora Benta, a Cléo... Ela estava lá fora. Ela foi ver o céu. Conferir se a lua estava no lugarzinho dela de sempre. Exatamente. Ela foi procurar a rua Estrela Cadente... para fazer o pedido, porque ela adora fazer isso. Eu aposto. Ah, meu Deus. É isso. Que sabadinha que ela tem desde pequenininha. É. Fazer pedidos para as estrelas. É. É isso mesmo, Dora Benta. Mas, minha filha, com esse lobo rondando por aí é muito perigoso. Olha, por favor, prometa que não vai mais fazer isso. Tá, tá, tudo bem. Mas o lobisomem... O lobo... O lobo, a essa hora, ele não está mais lá. Essa não. Videoshow, hoje, 15 para as 2 da tarde. Quer dizer, então, que ele conseguiu fugir, Cléo? Ai, foi horrível, gente. Toma mais um pouquinho da água, você? Tá precisando se acalmar. Obrigada, tia. Na hora que eu tava lá, ele começou a se transformar. Na hora que a lua apareceu. Ai, que horror. Por que você não tapou os olhos, Cléo? Porque eu queria ver, Cléo. Eu entendo, Cléo. Você queria estar junto na hora mais difícil do João da Luz, não é? É tão difícil acreditar que ele é aquele monstro, o João. Mas um dia, a Cuca vai pagar muito caro por ter feito isso. Carapuça, parece que ele tá com o demônio no corpo, filho. O pior aqui ainda custa muito que essa noite terminar. Tá vendo? Eu disse que não era uma boa ideia me esconder aqui no sítio. Eu botei em perigo a vida da Cléo, do tio Banabé, até do Quindim, do conselheiro. A gente não imaginou que o lobisomem fosse tão forte assim. Arrebentar o gradeado do galilheiro. Pra você ver o perigo que vocês correm quando eu tô por perto. Quando viram aquele monstro... Não sou mais eu, entende? Eu acho que a Cléo já deve ter contado pra vocês. A Cléo ficou muito impressionada. Não sei como ela teve tanta coragem e não saiu correndo na hora. Pete! Era isso que ela devia ter feito. Cês sabem que eu não posso ficar aqui. Gente, eu não posso cair em lugar nenhum. Mas é aqui mesmo que cê vai ficar. Enquanto a gente não consegue desfazer o feitiço da vida. Aliás, eu vou agora mesmo mandar o Visconde consertar de uma vez por todas essa máquina. Nunca vi tanta alerteza. Emília, peraí. Mas até essa máquina... Eu vou agora mesmo mandar o Zé Carijó reforçar as grades do galilheiro. Fim, sou eu pra dar todas as ordens nesse sítio. Não adianta, João. Discutir com Emília é pedra de tempo. É isso aí. Lobisomem ou não, você vai ter que aguentar a gente no seu tempo. Pelo menos até o perigo passar, né? Não tem outra coisa. Logo, logo você já vai estar livre da chance da Marcela te denunciar pra aquela instituição. O que o Saraiva combinou de hoje em mesmo entregar a joia pra ela. Anseltamente, como ela tinha combinado de ficar de bico fechado. O que, Cléo? Peraí, a sua herança em troca da minha liberdade? Não, isso não tá certo, Cléo. Pelo menos dessa maldição você já vai estar livre, João, que é a Marcela. Mas sim, eu também. Nem acredito. Estou livre desse lugarzinho chechelento. Nesse poivinho, poivinho caipira. Seposo, gaduco, banana. Até nunca mais, Teodorico. Você vai ficar sozinho, sem esposa, sem joia. Sem grande amor. Corra! Você tem certeza do que está me dizendo, Zequim? Ouvi muito bem, vó. A Marcela está armando o maior golpe. Ela está com tudo pronto pra deixar o senhor na mão e, ó, se mandado a raial com a joia da Cléo. Não posso acreditar nisso que você está me dizendo, Zequim? A Marcela, a minha deusa, fazendo uma coisa dessas comigo? Não pode ser. Boa sã, eu sei que é duro, mas o senhor vai ter que encarar. Olha, eu ouvi muito bem ela no quarto, planejando tudo, as gargalhadas. Não é verdade isso, não pode ser verdade. Você não escutou isso? A Marcela querendo me passar pra trás, quer dizer, querendo me deixar. E ainda por cima, levando embora a joia da Cléo. Ô, meu senhor, eu não tenho mão pra isso, não. Eu pareço até uma paca. Tenta mais uma vez, Anastácia. A senhora vai pegar o jeito. Com a ápica. Ai, a dona Benta, mais acambadinha, ainda achando que eu podia aprender a escrever. Não sei como, se nem segurar direito um bendito de um lápis, eu sei. Ai, se eu pudesse, eu bem que lhe ensinava. Mas com o meu tamanho, por que a senhora não pede ajuda pra alguém? Ah, ajuda pra quê? Ai, que susto, Emília. É, oi. Que ajuda, quem foi que falou de ajuda aqui, pequena? Alguém falou coisa de mim, uma de ajuda. Eu tava aqui falando pra Tambelina, a história foi do São Judas. Do São Judas, não foi isso, Tambelina? Tia Anastácia. Você acha que eu sou bobinha, que nem a pataxoca, que ele te tem tudo, né, Tia Anastácia? Eu sei muito bem que a senhora tá escondendo um lápis. Mas por quê? Diz pra ela, Tia Anastácia. Tia Anastácia, eu aposto que você tava treinando segurar esse lápis. Mas por que tanta vergonha? Por causa que eu não consigo segurar o coiso, promoro escrever. Agora, olha aqui, se você contar isso pra alguém, sua capetinha, eu costuro a sua boca com uma liga bem forte, hein, bem grossa. Pode deixar, isso vai ficar só entre nós duas. Mas desse eu te ensinar, presta atenção. Tô prestando. Você seguiu. Isso assim. E aí, rabisco o papel. É muito fácil. Vai. Vou tentar. Olha aqui. Ai, eu... Já quebrou, quebrou a ponta. É porque você segurou muito forte. Vamos começar tudo de novo. Ó. A velha de polo quente Que canta quadras Que conta a história Para a mina Sim, Anastácia, que conta a história Sim, Anastácia, sabe agradar Sim, Anastácia, que conta a mina Ah, eu consegui. Deu certo, deu certo. Eu consegui. Ah, eu consegui. Essa letrinha eu conheço. Eu tinha vida no quadro negro da escola É a letra A, Anastácia De árvore, aveia De amor De ansinho também, não é? Isso mesmo. De analfabeta Coisa que a senhora já já vai deixar de ser Agora tenta sozinho Chega O senhorzinho vai procurar Ai, eu consegui, gente. Eu consegui. Meu São Jorge, abençoado. Eu consegui. E essa é só a primeira letra do alfabeto, Tia Anastácia A senhora ainda vai muito longe De ir Uma molequinha que eu fiz do retardo Da minha saia béia Ensinando a escrever Foi, Bia É, minha Bia Deixe-se, meu filho Peraí, vamos Quer dizer, então Que quando essa máquina estiver consertada O João da Luz vai poder se transportar Para o dia em que a Cuca jogou A Xuxa? Como é o nome? Cuca A Cuca jogou a maldição nele? É isso Exatamente, doutor Saré Ele vai Claro, claro, claro Sim, eu sei Ele vai para aquele dia Ele vai ter, então Uma espécie de segunda chance Exatamente Quer dizer, ele volta ao passado Mas dessa vez já prevenido Para dar um jeito de escapar De ser amaldiçoado Exatamente Com a nossa ajuda E aí ele volta para o presente E nunca mais vira lobisomem É Gente, era tudo o que eu mais queria na minha vida Se eu conseguir mesmo Me livrar dessa maldição A dona Beita pode conseguir minha guarda de vez É, mas Mas tem um problema ainda Que a máquina não está pronta ainda De modo que por enquanto Você vai ter que carregar essa sina E se a Marcela te denunciar como está ameaçando? Não, não, tio Isso não pode acontecer O João N. não pode ir para o reformatório de jeito nenhum Já pensou ele virando lobisomem No meio daquelas crianças E ameaçando a vida de todo mundo? Bom É Bom Se nós pretendemos mesmo salvar a pele do nosso amigo A única saída que eu vejo É aceitar a chantagem da Marcela E levar a joia para ela Então, tio Faz isso logo Antes que a louca da Marcela denuncie o João É É o que eu vou fazer agora, veja Que delícia Gente, gente Olha só Olha só o que você nasceu essa peixe Depois eu vejo ele Depois, depois, depois eu vejo Agora eu estou com o assunto urgente, tá, minha filha? Então, eu vou fazer agora Eu quero levar com tanta pressa Ele vai pegar a joia para entregar para Marcela Ai, que joia isso aí Ai, que joia isso aí Ai, que joia isso aí Ai, cadê a múmia com a minha joia? Ai, eu não vejo a hora de colocar os meus pés na França Ai, na Suíça Ai, quanto mais longe daqui melhor Ai, ai, ai Ai, lugarzinho insuportável esse aqui Ai, minha salmúnia, hein Ai, eu quero a minha joia Eu não disse, vó Não falei que ela estava querendo passar a perna um senhor? Minha Marcela Meu docinho de coco A minha deusa Onde já se viu deixar uma dama finíssima como eu Praticamente uma milionária Esperando aqui feito um poste Ai, lugarzinho insuportável esse aqui Ai Cadê a múmia com a minha joia? Deus sabe o quanto eu queria preservar a sua herança, Glauco Mas não tem outro jeito Vamos pegar logo essa joia aí Ué, cadê? Procurando alguma coisa, Sarah Berto? Olha aqui, se for bolo, tá logo ali, ó Se for o cafezinho, eu posso passar um agorinha mesmo fresquinho para o senhor, doutor Saray Não, 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 doutora Saray O seu rádio, onde é que está o seu rádio? O senhor quer escutar o meu rádio? Ah, meu rádio, meu filho Como diz o povo, a alegria de pobre dura pouco Sabe, doutor? Meu rádio danou-se Como assim, danou-se O que aconteceu com o rádio que estava ali? Ah, não Foi aquele danado O desgramado do rádio Rosantão Foi tudo culpa dele Que apareceu na janela O amor de roubar o bolo Que foi um bolo de milho Que eu tinha acabado de tirar do forno O leitão abusado Jurei que dessa vez Ele não escapar E corri atrás dele E corre daqui E corre de lá Corre daqui E corre de lá Que acabei não acertando o desgramado Acabei acertando o coitado do meu rádio Que foi acabar parando dentro da panela de feijão Não, não Eu não acredito E depois, tia Anastácia? Depois, eu tive que pescar o rádio Dentro da panela de feijão Ele aí não prestava mais pra nada Coitado Olha, não falava Não cantava Tava bom mesmo Era pra jogar no lixo É, a senhora A senhora jogou o rádio no lixo? Não Dei pro tio Barnabé consertar Graças a Deus Então o rádio Tá com o tio Barnabé Mas como é que é? É como eu tô falando pro senhor Doutor Saif Anastácia Deu mesmo o rádio Pra moda minha pessoa consertar O caos é que eu não consertei Por causa que o rádio sumiu Não pode ser Sumiu Resumiu como? E agora? Ah, Deus Eu não tô entendendo nada Nem eu Por que que ele quer tanto esse rádio da tia Anastácia? Vai ver ele quer escutar o programa Não Não É alguma coisa errada na história Eu vou descobrir o que que é O que que é que você tá achando tanta graça, hein? Hein, Miriam? Eu? Nada de Barnabé Nada mesmo Tio, por que que o senhor ficou desse jeito, hein? Ah, Cleo, não sei como te dizer isso O rádio da tia Anastácia O rádio que sumiu O que que tem o rádio, tio? O que que tinha esse rádio? A joia, Cleo Tua joia Tava escondida dentro do rádio Marmelada de banana Bananada de gola O que que tem o rádio 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 que tem o